Os moradores do município de Labria saíram às ruas da cidade para protestar e finalizaram com um buzinaço em frente à sede da Eletrobras Amazonas Energia no município. Os moradores reclamam das constantes falhas no abastecimento de energia elétrica da cidade. O deputado Álvaro Campelo cobrou providências da empresa. O que nós temos acompanhado é a precarização desses serviços que tem afetado negativamente a vida dos agricultores, pescadores, dos comerciantes, das pessoas que têm algum problema, alguma doença, pessoas que precisam realmente desse serviço básico e que infelizmente estão sofrendo com essa má prestação de serviços.